Bom dia, meus amigos! Hoje, mais um passeio de moto e o destino é a cidade vizinha nossa aqui do ladinho, Araraquara. Olha, estamos indo encontrar o pessoal que está vindo da cidade de Jaú. O Ricardo já chegou, porém o pessoal vai nos encontrar ali no posto da Eteres. Vou pegar o Ricardo e vamos voltar até o posto. E aí? Vamos aqui no posto da Eteres, aqui do lado de cá. Eles vão para ali. Vamos lá. O que? O que? O que? O que? Vou falar para o Ricardo tocar, vai! Tomada! Top! Grupo todo reunido, saímos com destino ao cartódromo da cidade de Araraquara, onde acontecem várias corridas de moto hoje. E o nosso querido amigo Cirinho é o Cirinho Danadinho, vai correr com a molecada. Vai dar o exemplo desse piloto de moto. Vem comigo! Vamos acompanhar nosso querido amigo Cirinho! Grande Cirinho Danadinho, aqui o fio chora e a mãe não vem, tá ligado? Eu quero um marxão que ele não passe aqui, ó. Eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui, ó. Olha, olha o meu mecânico lá, olha lá, olha o mecânico. Meu mecânico é o fólatra, olha lá. Esse aqui é o olho do mecânico. Melhor olho que sou. Melhor olho que sou. E aí, eu vou aqui, ó. Tudo bem, né? A CIDADE NO BRASIL O cara nem viu lá O cara nem viu lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E não é que esse garotinho Esse menininho O CIRINHO Danadinho Saiu na posição 7 E antes da primeira curva Já estava em quarto Danadinho esse CIRINHO A CIDADE NO BRASIL Final de prova CIRINHO LARGANDO EM SÉTEMO LUGAR CHEGANDO NA QUARTA POSIÇÃO NO MEIO DESSA MULECADA CIRINHO 70 ANOS DE VIDA VOCÊ É O MENINÃO GRANDE CIRINHO GRANDE CIRINHO PARABÊS VOCÊ É O CARA Estamos chegando no final de mais um vídeo do nosso canal Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Deixe o seu comentário E deixe seu like Um grande abraço E até o próximo PASSEIO DE MOTO